Olá gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabrícia Araújo e estou aqui para continuar lendo o livro 40 Segredos de um Líder Extraordinário. Gente, hoje nós vamos para o capítulo 3, que diz Sabe vencer situações difíceis? No começo do livro, quando eu comecei a ler, eu fiquei na dúvida se realmente estava faltando o R, sabe vencer situações difíceis ou saber vencer situações difíceis, mas agora eu acredito que realmente está certo, é sem o R mesmo, então significa sabe vencer situações difíceis. Então, um dos segredos para ser um líder extraordinário é que ele sabe vencer situações difíceis. Vamos lá? Então diz assim, neste livro eu vou falar bastante a respeito da liderança de Davi, mas antes de falar dos pontos fortes de sua liderança, quero falar de situações difíceis que todo líder enfrenta e que Davi também enfrentou. São situações difíceis que com certeza você como pai ou mãe, como encarregado de uma empresa, como líder de igreja, como dono de um negócio, também sofre. Não tem como liderar sem passar por certas situações como, por exemplo, decepcionar-se com alguém que você ama muito. Exemplo 1. Decepção com filhos. Você que é pai ou mãe é muito provável que sofra alguma decepção durante a sua caminhada com seus filhos. Você investiu tanto na vida deles, tantos sacrifícios foram feitos para que o futuro deles fosse melhor possível e de repente eles decidem ir para um caminho que você jamais imaginaria. E então vem a dor da decepção. Exemplo 2. Decepção com funcionários. Se você é dono de um negócio ou chefe de uma empresa e costuma investir em funcionário especial, vai sofrer decepções. Você vai se aproximar dele, o enviará para curso de aperfeiçoamento e o preparará para um cargo de confiança até ele estar pronto para exercê-lo. Porém, em algum momento esta pessoa que você vem cuidando e lapidando durante todo esse tempo te procurará e te informará que surgiu uma oportunidade melhor e que ele estará se desligando da empresa. Esta pessoa pode até mesmo chegar à conclusão que tudo o que ele aprendeu ele já pode montar o seu próprio negócio e não tem porque ele continuar sendo apenas o seu funcionário. Você que é líder com certeza vai passar por isso e você vai precisar passar por tudo isso sem ficar ferido ou magoado. Sem que a sua vida pare por conta disso e sem que desista de investir nas pessoas. Você precisa passar por tudo isso e passar também. E passar bem sabendo que decepções são inevitáveis. Davi teve um sério problema em sua própria casa com seu filho Absalão. Qual o pai que não quer ter um lar em paz e uma boa relação com seus filhos? Porém, diz a palavra que Absalão falava mal de seu pai nas entradas do reino, dizendo que Davi não sabia resolver as questões de sua própria casa. Como poderia então resolver as questões alheias? Absalão foi um covarde que falava mal do rei pelas costas, o próprio filho do grande rei Davi. Alguém a quem o pai amava e com quem se importava. Sim, haverá momentos em que você vai cuidar das ovelhas do seu pequeno grupo. Vai investir tempo, dedicação e de repente uma ovelha irá se virar contra você. Certamente você vai se sentir como se esta pessoa estivesse te apunhalando pelas costas. E é exatamente nessa hora que você precisa lembrar que decepções virão e que você não poderá deixar que elas parem a sua caminhada. Eu mesma, enquanto pastor, já vivi muitos momentos como este. Nestas horas, sempre coloco os meus joelhos no chão e peço ao Senhor para me curar e fortalecer o meu coração. Certo de que não é a primeira e não será a última vez que estarei passando por isso. Precisamos estar curados e não deixar que esses acontecimentos virem frustrações e nos parem. Davi não parou. Quantos não tem filhos que estão agindo como se fossem seus inimigos? O inimigo está agindo dentro das casas para nos decepcionar, para nos frustrar. É claro que Absalão pagou um alto preço. A pessoa pode fazer o quanto quiser, mas as consequências virá. A Bíblia diz e ela não mente. Absalão, por exemplo, pagou com a própria vida. Eu caminho no ministério rumo ao alvo consiste de que a decepção dói e machuca. Pois já passei noite sem dormir e dias sem vontade de comer. Porém, eu sei que tudo isso faz parte do meu chamado de Deus para a minha vida e para a vida de todo líder que deseja ser bem sucedido em sua trajetória. Sentir-se sozinho. Você já se sentiu sozinho alguma vez? Sim, haverá momentos em que você se sentirá sozinho. Davi, quando passou pela perda em Ziclag, 1 Samuel 30, capítulo 1, 6, os, aliás, 1 Samuel 30, do 1 ao 6, os amalequitas tinham queimado tudo, levado suas mulheres e crianças cativas, então Davi se sentiu sozinho, até o seu povo queria apedrejá-lo. Ali ele se ajoelhou e buscou a Deus, sozinho. Diz a palavra que ele chorou até não ter mais lágrimas. 1 Samuel 30, 1 ao 6, sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequeno como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimado a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, a Inoã, a Gizervita e a Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Todo líder passa por momentos onde ele se sente sozinho. Às vezes o homem está cheio de projetos, quer realizar grandes obras, mas a sua esposa não o acompanha. Seus filhos não colaboram. Não há quem o apoie. Neste momento ele se sente sozinho. Às vezes ele quer trabalhar em casa, quer produzir de uma forma diferente, conversar com a família. Desculpa. Trazer de volta o culto doméstico, mas a família não acha necessário. Ele está vendo que as coisas vão explodir e ele não tem para quem pedir ajuda. Então ele recorre ao Senhor. Haverá momentos em que você vai estar à frente de um pequeno grupo, você vai ligar para todo mundo, vai preparar um lanche abençoado e cheio de expectativas. Se apronta para receber as pessoas. Então um vai ligar para dizer que aconteceu um imprevisto no trabalho e não vai poder ir. E o outro vai dizer que aconteceu um problema em casa e não vai conseguir sair. Outros que simplesmente não ligarão, mas também não aparecerão. E no final você ficará sozinho. É justamente nessa hora que o líder se sentirá sozinho e os sofismas invadirão a sua mente com a mentira. Você não é líder de nada. Isso é uma mentira. Enfrentar muitos problemas de uma só vez. Outra situação que os líderes enfrentam é ter que resolver problemas atrás do outro. Ter que resolver um problema atrás do outro. Ter que resolver um monte de problema de uma única vez é uma constante na vida de um líder que quer ser bem sucedido. Imagina você que Davi fugindo de Saúl, que o perseguia implacavelmente, se deparou com o rei, Aquis, e se vendo pressionado a tomar uma decisão difícil, decidiu juntar-se ao exército de Aquis. 1 Samuel 27, do 1 ao 3. Diz-se, porém, Davi, no seu coração, Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saúl. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saúl perca a esperança de mim. E cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim, escaparei da sua mão. Então, Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam, Aquis, filho de Maoc, rei de Gat. E Davi ficou com Aquis em Gat. Ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Geserita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelida. Ser pressionado a tomar uma decisão é a pior situação na vida de um líder. Quantos líderes, hoje em dia, não ficam noites e noites sem dormir pensando no que terão que decidir? Davi sentiu-se obrigado a tomar uma decisão. Forçado pela sua carne, tomou uma decisão errada e perdeu tudo. E como se não bastasse o acampamento ter sido saqueado, as mulheres e crianças terem sido levadas como escravas, O seu próprio exército se virou contra ele, querendo apedrejá-lo, culpando-o por toda aquela situação. Tem hora que o líder vai passar por isso. Ele vai estar com problemas em casa, com problemas com os filhos, com problemas com a esposa. Vai chegar à igreja e terá problemas com o pequeno grupo que lidera. Terá problemas com o supervisor de sua área. Problemas com o discipulado, problema com o discipulador que para ele estará cobrando demais Quando na verdade só estará mostrando o que ele precisa fazer para acertar. Então ele vai para o trabalho e tudo começa a dar errado. Ele não está tendo tempo para desenvolver os projetos, tanto seculares quanto espirituais. E já não sabe mais como e nem o que fazer. Diante disso, uma coisa eu posso afirmar. Não tem como ser um líder extraordinário se eu não passar por esses momentos na vida. Não tem. Se você me perguntar, pastor, o senhor está profetizando isso na nossa vida? A resposta é não. Eu apenas estou falando a verdade, meu irmão. Não tem como ser extraordinário sem passar por esses momentos. Não tem como eu ser um bom pai se eu não estiver disposto a enfrentar as situações que irão requerer de mim as qualidades de um bom pai. Assim como nós, Davi enfrentou situações como estas. Mas ainda assim, ele foi um líder incrível. Por isso, diga para si mesmo. Eu posso estar enfrentando uma série de problemas. Posso estar me sentindo abandonado. E posso ter sofrido decepções. Mas ainda assim, eu sou um líder extraordinário. Sentir o peso de tomar uma decisão errada. Todo líder vai sentir o peso de tomar uma decisão errada algum dia. Porque o líder que quer crescer e quer progredir, se arriscará. Ele é ousado. Se hoje estou aqui, é porque Deus tem colocado ao meu lado um grupo de pessoas que são ousadas. Às vezes eu sou meio maluco. E tem um monte de gente que vem atrás de mim, maluco. Que vem... Que vem... Pera aí. Volta. Às vezes eu sou meio maluco. E tem um monte de gente que vem atrás da minha maluquice. Quando eu digo que pretendo fazer algo ousado. E quando coloco em discussão, todos me apoiam e vamos em frente. Porém, preciso lembrar que todo bom líder que quer crescer vai arriscar. Vai meter a cara. Mas vai ter hora que vai tomar uma decisão ou outra. Que o resultado não vai ser o que esperava. E isso é um problema inevitável na trajetória de um líder que deseja ser extraordinário. Tem hora que você vai ter uma ideia fantástica. E vai colocar em prática. E de repente, não vai dar certo. Talvez porque não ter sido... Por não ter sido a hora. Ou por não ter sido feito de maneira mais específica. O fato é que pode não dar o resultado que se estava esperando. E aí? Será que nesta hora você vai ficar frustrado? Talvez sim. Mas jamais derrotado. Davi tomou uma decisão errada de ir para Ziclag. E de unir-se e se unir ao rei Aquis. E deu tudo errado. Ele chorou até não ter mais lágrimas. Sim. Mas se levantou e foi fazer alguma coisa. Tomou uma atitude. Não dá para você ficar parado pensando na decisão errada que você tomou. Não dá para você apenas falar. Eu não arrisco mais nada. Eu mesmo já errei muito. Vou te contar uma coisa. Se sentir aqui no meu coração. O desejo de tomar uma decisão que pareça loucura vou arriscar. Por muitas vezes eu acertei em minhas decisões. Em outras nem tantos. Nem tanto. Em tantas outras ainda posso afirmar que errei mesmo. Mas são essas situações que me fazem percorrer uma caminhada de um líder extraordinário. Eu prefiro afirmar que tenho sido mais prudente em algumas decisões. Com o amadurecimento você vai ficando mais consciente em alguns pontos. Mas o inadmissível é parar. Mas o inadmissível é parar. Deixar de arriscar por conta de peso de uma decisão errada. O importante disso tudo é quando você errar. Reconhecer que tomou a decisão errada. E assumir a culpa sem transferir para outras pessoas. É verdadeiramente difícil passar por essas situações. Porém estudando a vida de Davi notei que Davi tinha certas qualidades que de certa maneira ajudaram a passar. E bem por toda essa pressão. Então se você quer ser um bom líder, um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, um bom chefe, um bom diplomata. Aprenda com as atitudes de Davi que se colocadas em prática são receitas de uma vida extraordinária. Eita que bênção viu gente. Esse primeiro capítulo 3 foi curtinho. Então vou continuar lendo o 4. Tá bom? Pra vocês. E o 4 diz tem coragem. Por diversas vezes Davi demonstra ser um líder de coragem. Ele demonstra coragem quando briga com o urso e o leão para defender as suas ovelhas. Demonstra coragem quando decide encarar o gigante Golias e remover a afronta sobre Israel. Também demonstra coragem quando decide recuperar o que havia perdido quando ele estava em Ziclag e em várias outras situações. Coragem para defender suas ovelhas. Muitas situações colocam as nossas ovelhas em perigo e nós como os líderes precisamos desta coragem para enfrentar o que tivermos de enfrentar. Para defendermos as ovelhas que o Senhor nos confiou. O líder extraordinário vai até as últimas consequências defendendo as ovelhas que estão sobre a sua responsabilidade. Coragem para encarar Golias. Golias além de representar uma ameaça para Israel, representavam uma recompensa para Davi. Existem momentos de nossa vida que precisamos vencer algo que tem nos ameaçado e para isso precisamos ter coragem para enfrentar, para encarar o gigante que está nos ameaçando. Também existem momentos que estamos buscando algo que vá nos abençoar. Isso será a nossa recompensa. Entretanto, para receber a recompensa precisamos decidir enfrentar alguns gigantes. Coragem para recuperar o que foi perdido. Davi, mesmo cansado, renovou as suas forças e decidiu recuperar tudo aquilo que os amalequitas haviam lhe roubado. Mesmo que tivesse que ir lutar sozinho, ele estava decidido. A sua coragem motivou as pessoas que estavam ao seu lado e lhes fizeram ser vitoriosos. É preciso se levantar com coragem, mesmo que você esteja cansado de ir em busca daquilo que é importante para você, mas de alguma maneira lhe foi roubado. É importante você se levantar com coragem e decidir recuperar a sua família, o seu casamento, o seu ministério, o seu chamado, as ovelhas que Deus um dia lhe confiou. Vá com coragem, porque Deus está contigo. Vamos para o 5. Tem paixão pelo que faz. Podemos que tudo o que Davi propunha fazer, fazia com paixão. Podemos ver que tudo o que Davi propunha fazer, fazia com paixão. Por isso foi um líder extraordinário como pastor de ovelha, como guerreiro e como rei. Se observarmos a maneira como Davi cuidava e defendia das suas ovelhas, vamos observar que ele fazia isso com paixão. Se observarmos a maneira como Davi enfrentava suas batalhas e a maneira como ele atuava como rei, vamos observar que ele fazia isso com paixão. É a paixão que nos leva a assumir risco e ir além do esperado e fazer além do necessário para atingir os objetivos. A paixão é o que dá ignição à unção. Na verdade, a paixão é o estupim da unção. Unção e paixão formam uma combinação explosiva. É um impossível termos... É impossível termos... Perdão minha dicção, gente. Às vezes ela não funciona bem. Ai, senhor. É impossível termos uma liderança afetiva e de sucesso sem paixão, pois ela é que produz a superação. Ela é o primeiro passo para qualquer realização relevante, porque sem ela não temos determinação e nem perseverança para superar os obstáculos. A paixão é a chave para a excelência. A importância de uma paixão. A paixão é o primeiro passo para a realização de qualquer coisa relevante que seja realmente importante na sua vida. Vejamos algumas razões da paixão ser tão importante em nossas vidas. A paixão ativa o potencial. O potencial é tudo o que se poderia fazer, mas ainda não se fez. Tudo o que poderia ser e ainda não é. Potencial não é o que já foi feito, mas sim o que ainda falta ser realizado. É a paixão quem ativa esse potencial e nos leva a romper nossos limites. Quem não é apaixonado não quer romper limites. Antes quer o confortável, o cômodo, a proteção da zona de segurança. A paixão impacta outras pessoas. Uma paixão pode transformar a vida de uma pessoa. Se ao evangelizar você o fizer de forma superficial, com brincadeiras e zombarias, a pessoa evangelizada também se portará desta forma. Mas se você olhá-la dentro dos olhos e falar de uma forma apaixonada, o resultado será diferente. Certamente você a constrangerá. Ela será surpreendida e até terá temor. Isto a tocará e transformará a sua vida. Quando você falar com um clamor, ela ficará atenta e não haverá um ambiente para brincadeiras. Ela o ouvirá e faça o teste. A paixão estabelece e mantém as prioridades. Você é lembrado e forçado a manter o foco pela paixão. Damos prioridades para aquilo que somos apaixonados. Nós decidimos andar no caminho de Jesus porque esse é o nosso coração, a nossa paixão. Esse é o nosso chamado e visão. A paixão faz o impossível acontecer. O filme Quatro Minutos de Glória narra a obstinação de um jovem estudante de medicina que após a Segunda Guerra decidiu quebrar um tabu no atletismo. Até então, nenhum homem havia conseguido correr uma milha em menos de quatro minutos. Para os especialistas, era o limite do ser humano. Isso foi uma verdade inquestionável até que ele, decidindo atestar seus limites, conseguiu correr a distância de uma milha equivalente a 1.609 metros em menos de quatro minutos. O que era impossível tornou-se possível quando alguém apaixonado testou seus limites. É claro que há coisas que são de fato impossíveis, mas há coisas que são impossíveis apenas para nossa mente e em nosso conceito. A paixão nos libera desses falsos limites e nos dá força para vencer. Reconhecer os próprios limites é honestidade, mas confiar-se neles é mediocridade. Seja um líder cheio de paixão pelo que você faz e você verá coisas grandiosas acontecer à sua volta através de sua vida. Que bênção, gente! Então, é isso, gente! No próximo vídeo, a gente vai ler dos seis em diante. Se der para a gente ler mais, né? A gente vai ler. Que livro maravilhoso! Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e sejam líderes extraordinários!